... exclusivo, você só tem no SBT Rio, a nossa equipe de reportagem ficou no meio de um tiroteio hoje pela manhã entre policiais civis da Cori e traficantes lá no Complexo de Manguinhos. A ação foi para prender traficantes acusados de atacar as bases da UPP da região. A reportagem de Jackson Silva pode mostrar. São imagens impressionantes de Pedro Mota. A situação fica atenta. Os policiais correm para o campo, onde os bandidos estariam concentrados. Intenso confronto no Complexo de Manguinhos. Um dos policiais atira contra os bandidos, enquanto os demais avançam pela favela. O veículo blindado que estava em ponto estratégico teve que entrar para garantir a segurança dos policiais que ainda enfrentam a resistência dos traficantes nas ruas da comunidade e barricadas para impedir a entrada de viaturas. O blindado teve que parar naquele caminho por causa das barricadas que são retiradas pelos policiais civis. Em outro ponto, mais barricadas. Essa barreira de ferro é retirada também pelos agentes. Mais de 100 policiais civis participam da ação para cumprir 18 mandados de prisão. Um dos endereços é encontrado. Agora, os policiais civis entram e tentam localizar um dos traficantes acusados de atacar a base da UPP da região. Polícia! Um dos procurados foi preso. Ele estava dentro de casa quando foi surpreendido com a chegada dos agentes. Mais um preso. Ele está sendo levado para a cidade da polícia. Os agentes acreditam que com a prisão dele, consigam chegar ao paradeiro de outros criminosos. Por causa da violência, as aulas foram suspensas e os alunos tiveram que voltar para casa no meio do caminho. Infelizmente, quem vive aqui sofre com violência. Fazer o quê, né? É impressionante como em determinadas comunidades... Hoje eu estava de manhã assistindo a Liane e... Jackson, vem cá, filho de Deus. Vem aqui, tá assistindo? Vem aqui, vem aqui. Entra aqui. Tira o crachó para ficar bonita a televisão. É impressionante como a gente... Pega o microfone de mão ali, cai-cai. Como a gente pega, entra em determinadas comunidades e começa o tiroteio, eles mal avistam a polícia, já começa o tiroteio, né? Já começa, até mesmo para dar tempo de fugir, né? De esconder a droga e tudo mais. Essa operação, como eu disse, foi prejudicada novamente pela falta do helicóptero. O helicóptero faz esse monitoramento, vários presos deixados... Em determinadas comunidades, não em tudo, mas quando a Cori entra, ele faz primeiro a incursão, primeiro entra a base aérea para depois entrar a incursão por baixo. Eu acho que evitaria isso. Eu acho que evitaria isso, na verdade, né? O helicóptero, ele fica monitorando a movimentação, inclusive até para falar, para orientar todo mundo que está lá embaixo. Então, assim, você vê que novamente fez falta o helicóptero. Olha o Jackson aí. Jackson, chegando aqui. Jackson, queria que você contasse para o pessoal de casa, porque hoje eu estava assistindo ali ali em Bordes, às 7 horas da manhã, no SBT Rio Manhã, e você saiu para a operação, quando você chegou lá, você já ligou. Ó, eu estou embaixo de tiro, alguém resgata meu material, porque a Cori foi recebida a tiros assim que pisou no local. Exatamente, os policiais seguiam, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os policiais seguiam pela Leopoldo Bulhões com um veículo blindado, foram dois veículos blindados. Um ficou em ponto estratégico, mas quando os policiais entraram, já foram recebidos a tiros. O veículo blindado estava parado, teve que sair do local para servir como cobertura. Um dos policiais, a gente não conseguiu mostrar essa imagem, mas ele veio agarrado logo na porta do veículo blindado, que seguia por uma das ruas de Manguinhos, enquanto os policiais da Cori atiravam contra os bandidos para que eles pudessem localizar o esconderijo. É a da cobertura, né, Carregosa? Porque aí mostra esse relato do Jackson, justamente até a polícia foi surpreendida com esse ataque, logo na entrada dessa incursão, que, repito, era para cumprir mandados de prisão. Então, antes de eu falar aqui com o Carregosa e também com o Jackson, eu quero ao vivo, estão me gritando direto da cidade da polícia. Fabiano Martinez tem as últimas informações, essa operação continua agora na cidade da polícia com mais investigação. Tem mais preso, Fabiano? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todo mundo em casa. Pois é, Isabelle, foram cinco presos nesta operação, são eles Bruno Esteves de Mello, de 34 anos, Benedito Soares de Mello, de 61 anos, é o pai de Bruno, ele é apontado como chefe do tráfico de drogas ali em Manguinhos. Tem também o Moisés André Calisto Barbosa, de 20 anos, e Jefferson Luiz Lopes, de 28 anos. Contra esses quatro, havia mandados de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e também roubo. Agora, o quinto preso foi preso em flagrante, foi Jefferson Ferreira de Paula, de 20 anos, pelo crime de receptação. Com ele foram encontrados vários eletrodomésticos, tinha geladeira, tinha fogão, tinha ar-condicionado, tudo fruto aí de roubos de cargas que foram levados para dentro da comunidade, Isabelle. Essas prisões, obrigada Fabiano, qualquer informação, volta ao vivo, direto da cidade da polícia. Carregosa, a gente viu prisão hoje, mostrou no começo do jornal, dois dos grandes chefes de determinadas facções e quadrilhas. Essas prisões que a gente chama, não sei como você chama, a prisão da pólvora ali, que fica no fogueteiro e tudo mais, ou dos pequenos traficantes, que como foi hoje, ou até não, porque um ali a gente viu que tem participação efetiva no tráfico de Manguinhos, é tão quão importante desses líderes também, né? Exatamente, na verdade você tem que pensar o crime como um povo, um povo. Você tem os tentáculos, você tem a cabeça. Então, assim, não adianta cortar só o tentáculo que continua com os outros tentáculos. E também cortar a cabeça, porque quando corta a cabeça do povo, o tentáculo continua se mexendo. Então, assim, você tem que fazer tudo de forma concatenada. Por isso que, assim, a parte da polícia preventiva, da polícia militar é muito importante, que faz que a prisão da polícia militar é em quantidade, comparado com a da polícia civil. Porque é justamente isso, eles estão lá na frente, então eles estão pegando todos esses vapores, todos os tentáculos. E a cabeça, obviamente, a polícia civil, como é fácil, trabalho e investigação, que é muito mais difícil de você, não é muito mais difícil, não, são diferentes, até me expressei mal, é uma outra expertise, você pega a cabeça. Então, você corta os tentáculos, a polícia militar fica muito mais à parte dessa parte do tentáculo, eventualmente também pegando as cabeças, como foi o caso agora do Arafat, né? Que foi a prisão da polícia militar. Que foi da polícia militar. E a polícia civil também fica focada na cabeça, também podendo, eventualmente, pegar os tentáculos. Mas, assim, você vê exatamente nisso. A polícia militar, por conta do efetivo, sem linha de frente, ela tem essa função de pegar os tentáculos. E a polícia civil, com a investigação, você tenta desmantelar a cabeça. Assim, você acaba com toda a organização criminosa. Isso funciona como uma empresa, né? Eles recrutam, inclusive, menores para despistar a atenção da polícia. Se esses menores exercem uma função em bocas de fumo, quando a polícia pega, não tem passagem pela polícia, e aí... É o que a gente chama de carta branca. Eu gostaria que, logo, as primeiras imagens, que foram as imagens que me impressionaram, quando o Jackson chega com a nossa equipe, hoje pela manhã. Sobe o som, por favor. Esse é um momento em que a equipe ainda tentava se organizar para gravar a operação, que você imaginava que seria aquelas operações de mandado de prisão dentro das casas e tudo mais, né, Jackson? Exatamente. Quando a gente entra em uma favela, a gente nunca espera que vai ser recebida com flores, mas também a gente não tem a noção de como vai ser recebida. Hoje foi punk, é isso que você quer dizer. Foi muito difícil, foi muito tenso, os policiais da CORE tiveram que esperar o momento certo para entrar em um dos pontos mais críticos do complexo de Manguinhos. Infelizmente, é uma região que tem o PP, mas tem tráfico armado, ou seja, os bandidos usam fuzis e metralhadores. Foi um dos momentos mais difíceis que eu já passei também durante as operações da polícia. É possível avistar de onde partiam esses tiros para cima da polícia, que você estava entrando junto? Sim, sim. O tiroteiro era bem perto, os policiais da CORE que entraram primeiro, prepararam o território, enfrentaram bastante dificuldades, ali fica a poucos metros da Leopoldo Bulhões, que é uma rua principal, e naquela saída que a gente mostra, aquela rua que eu passo correndo, no finalzinho dela sai do outro lado, que vai dar acesso também à cidade da polícia, que tem o Jacarezinho, que é dominado pela mesma facção criminosa. Jacson Silva, muito obrigada. O material que tu fez com o Carregosa está pronto, vai entrar daqui a pouco. Eu acho que está pronto. Daqui a pouquinho a gente tem uma matéria imperdível, uma reportagem do Jacson Silva aqui, e o Carregosa vai trazer informação especial para vocês, não pode mudar daí. Jacson, fica à vontade, estava todo... Muito obrigado. Olha só, a gente tem um recado para você. Falei, Jacson, olha só, vai para a academia, depois que tu correu hoje com aquele colete, meu filho, já deu. Hoje pode ficar. Não perdeu um pouquinho, né? É uma cepinha de nada. Meio de 16, a gente está na geração ofícia. Eu e Carregosa, Carregosa já...